Turma, para finalizar a nossa aula, então, a respeito das doenças do sistema circulatório, nós vamos tratar agora dos acidentes vasculares cerebrais. Acidentes A, vasculares V, cerebrais C, são os AVCs, o AVC. O AVC, ele é comumente chamado de derrame, tá? Fulano teve um derrame, teve um AVC, um acidente vascular cerebral. O nome já nos diz muita coisa, né, gente? Vascular lembra vaso sanguíneo, lembra veia, né? E cerebral, o problema foi aonde? Nas veias ou nas artérias lá do cérebro. Gente, o cérebro é um órgão que comanda todos os outros, então, um problema lá é um problema que é muito grave, é um risco de vida, certo? Mas o que é um AVC? O AVC, ele é caracterizado pela falta de oxigênio no cérebro, nas células do cérebro, que são os neurônios. Então, quando falta oxigênio lá para os neurônios, eu tenho morte de neurônios, isso é um AVC, é extremamente grave. Deixa sequelas, deixa muitas vezes paralisia em algumas partes do corpo, deixa problemas de memória, deixa problemas motores, né? Problemas de movimento, problemas de fala, certo? Há pessoas que têm AVC, nunca mais saem da cama, é extremamente triste. Então, percebam, gente, vocês que são novinhos, vocês têm sempre que manter uma alimentação saudável, atividade física. Quando a gente chegar lá, mais ou menos nos 50 anos, ou 40, ou 60, a gente não sofrer com esses problemas que podem ser evitados com prevenção, podem ser evitados com alimentação, balanceado e com atividade física, certo? Então, o AVC é a falta de oxigênio no cérebro. Se falta oxigênio nas células do cérebro, os neurônios morrem e o cérebro comanda muitos outros órgãos. Isso é extremamente grave. Existem dois tipos de AVC. O AVC é chamado isquêmico e o AVC é chamado hemorrágico. O AVC isquêmico também é conhecido como isquemia. A fulano teve uma isquemia, teve um AVC isquêmico. O AVC hemorrágico, esse sim é chamado de derrame. Fulano teve um derrame, então ele teve um AVC hemorrágico. Vamos ver as diferenças. Eu sempre peço para vocês frisarem as palavras. Gente, palavra, significado de palavra, ajuda muito, muito, muito na interpretação da matéria, certo? Bem, um AVC isquêmico ou uma isquemia acontece quando ocorre obstrução, né? Que é o entupimento das artérias e, com isso, parte do cérebro não recebe sangue. É muito similar ao infarto, né, gente? Mas está acontecendo no cérebro. Então, vamos desenhar aqui para ficar claro para a gente. Tenho aqui uma artéria. Imagine que essa artéria aqui, ela é uma artéria lá do cérebro. Então, ao redor dela está cheio de neurônios, certo? E essa artéria, por algum motivo, geralmente, é o quê de novo? Gordura. Por algum motivo, essa artéria aqui, ela vai ficar entupida. Então, gordura, ó. Aqui uma gordura, tá? O sangue está fluindo no sentido da seta. O sangue está vindo para cá. Na hora em que o sangue chegar aqui, ele vai encontrar quem? A gordura. Entupindo, né? Obstruindo a passagem do sangue. Logo, gente, os neurônios que estão aqui, ó. Os neurônios que estão depois da gordura, eles não recebem oxigênio. Então, eles ficam sem O2. Sem O2, os neurônios morrem. Isso é o AVC isquêmico. Isso é a isquemia. Quando há um entupimento, o sangue não consegue passar para cá, para depois do entupimento. E os neurônios que estão após o entupimento, ficam sem oxigênio e morrem. Toda célula precisa de oxigênio. Sem oxigênio, elas morrem, certo? Agora, e o AVC hemorrágico? O derrame. Fulano teve um derrame. Esse, gente, é um tanto mais dificultoso. Não sei se sério, porque os dois são muito sérios. Mas ele é dificultoso. Vou desenhar aqui o mesmo vaso sanguíneo. Então, a artéria também está lá no cérebro, certo? O AVC hemorrágico ou derrame, nele, gente, também vai haver um entupimento, uma obstrução dessa artéria. Porém, vai acontecer também o rompimento da artéria, causando o extravasamento de sangue lá no cérebro. Então, lá no cérebro eu tenho os neurônios, né? Fazer mais um neurônio aqui. Lembrem-se que os neurônios são aquelas células que parecem uma pipa, né? Vamos pegar o entupimento novamente. O entupimento está aqui. O sangue está fluindo nesse sentido, na ponta da seta. O sangue está vindo para cá. Na hora em que ele acha a gota de gordura, ele não tem caminho. O que acontece? Ele pressiona a parede dessa artéria e a artéria rompe. Olha aqui, vai ter o rompimento dessa artéria e o sangue, ele começa a extravasar. Gente, o cérebro, ele fica lotado de sangue. Isso é hemorragia, por isso que se chama AVC hemorrágico. O sangue começa a vazar, o sangue fica se misturando com os neurônios que estão aqui, e é muito sério, tá? É extremamente sério mesmo. Fica sequela, ficam pessoas que não falam, que não movimentam alguma parte do corpo, ficam pessoas entrevadas, infelizmente. Então, muito cuidado com a sua alimentação. Muito cuidado mesmo, mesmo, gente. Não brinquem com a saúde. Tem pessoas que pedem para ter um problema de saúde, sabe? A medicina está tão, tão desenvolvida. A gente sabe que a melhor prevenção, que a prevenção é o melhor para qualquer doença. Então, previnam-se, certo? Previnam-se. Terminamos assim as doenças do sistema circulatório. Um abraço e até a próxima aula.